Música Meu nome é Helena, vou responder a questão de número 30 que diz, enquanto é a equação reduzida da reta que passa pelo ponto A1 e 2 e B2 e 5 Primeiro a gente vai ter que descobrir o coeficiente angular que vai ser na seguinte forma M que é igual a Y de A menos Y de B sobre X de A menos X de B Y de A vai ser 2 menos Y de B que é 5 sobre X de A, 1 menos A, X de B que é 2 M vai ser igual a 2 menos 5 menos 3 sobre 1 menos 2 menos 1 que aqui menos com menos vai dar mais 3, dividido por 1 vai dar 3 então o coeficiente angular é 3 agora vamos usar a equação toda a retal da reta que é Y de A menos Y de A relativ circulation que é F menos Y de A que é X de, 0, Y de A x menos y com 0, que é 5 igual com a eficiência angular que a gente achou aqui que é 3 vezes x menos x0 que é 2 isso que é igual 3 vezes x, 3x menos 3 vezes 2, 6 e esse 5 aqui ele vai passar para depois da igualdade trocado, ou seja, positivo perdão, 5 y é igual 3x menos 6 mais 5, menos 1 essa é a equação reduzida da regra e aí